Fogo no poder, FOBMO 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 NO PODER Já checaste conteúdos pra família que tem na programação da Grotec É a melhor programação em canais nacionais e internacionais A época de festa já acabou, mas aqui na GoTV a festa continua Porque sempre que subires ao pacote acima, tu tens muito a ganhar Checa lá, desporto, checa lá Checa todas as novelas, checa lá Desenhos animados, checa lá E conteúdos nacionais, checa lá Paca o pacote acima do teu pacote atual e checa o pacote a seguir de Borla Por exemplo, se o teu pacote habitual for o GoTV Lite Paga o pacote GoTV Essencial e recebe o pacote GoTV Plaza de Borla GoTV, checa lá Classical, família, grupo igual, nunca visto mano Melhor dupla do rap, Messi Cristiano Rest in Peace Madiba Rest in Peace Madiba Rapoptero vs. RRPL 2023 Uma realização LED film Antes de começar a judiar o Simplório Pela educação que me gratiza Uma foto de saltação a todos os presentes Para o pessoal do Zoom também E quanto a ti, Epátios Eu tenho duas notícias Que certamente já não serão novidades para ti Nem para mim Uma boa A outra ruim A boa É que eu vejo os moçambicanos como irmãos E eu sempre vi-te assim A ruim É que eu tenho o espírito de cair Portanto Portanto Hoje vai ver o teu sangue A ser derramado apenas por um gol Pabel Mas como Não foste comum Gladiador comum Não serei jogado na vala comum De Janguene Porque sempre soube te cumprir Com teu papel O Duas O Duas sempre viu-te como um bom soldado Por isso fez-te privilegiado A ser enterrado no teu próprio quartel Quem é você? Quem é você para resistir os meus ataques contundentes? Se até os teus antecedentes Na guerra dos 16 anos Sentiram os meus massacres Essa tua ideia de me enfrentar em Maputo Foi muito má, Maputo Porque eu já cometi assassinato na vossa capital Quando ainda se chamava Lourenço Marques Pessoal Já começou a ganhar o quê? Está a ganhar o quê? Conhecimento Nem a ministra Carmelita Rita Sabe que quando se tornar objeto de estudo na universidade Eduardo Manjane Só assim é que Moçambique vai conhecer o seu verdadeiro desenvolvimento Eu te avisei que sentirias o poder lírico da minha caneta Estou com tanta sede de te tomar medidas Que hoje em dia soando com fitas métricas na minha caneca Te iludiram Te iludiram que rompeste o angolano Ficaste doente de ego Agradeço o meu bossy fly squad Que me trouxe como teu remédio Eu vou te mandar Panshi Atrás de Panshi Até pensar que estás num quarto com incêndio Epachos Epachos Posso matar a família? Posso matar a família? Epachos Não me enche o saco Senão terei de esvaziar-me Usando-te como um saco de pancada Podes gritar, buê Mas nenhuma barra tua dá mais medo que o silêncio da minha namorada Você é um merda Que prejudica até quem te ama Mesmo a tua dama só não te leva a peito Para não lhe causares câncer da mama Até o tuiado Até o tuiado se mata de rir com as tuas piadas Aqui em Moçambique Não é fazê-lo bombear mais sangue para tua sinapse Afim de te causar um derrame cerebral E depois mandar-te o coágulo de rima Para impedir o todo circulamento sanguíneo Para todos nós dar conta do novo Muitos ficaram revoltados quando me colocaram contra a Jeucal Porque eles são um saco de pancadas que me foi dado para treinar Como forma de realizar o sonho dos meus fãs Fiquem calmos Deixa-me batalhar com Valdemar Estás a te deixar ficar obeso E tal como o Fly ainda acredita Que a riqueza em África é vista por engordar Por isso que quando eu Der um soco a este leitão e ele cair bruscamente Não soriam Porque o próprio palco vai rachar Ei, estou a confundir, estou a confundir, estou a confundir Deixa-me matar o seu caso Ei, ô Eu confirmo que foste a faculdade Para que pudesses fortalecer os teus ideais Yeah, está o Dível agora? Ué, está tudo controlado, não está? Está correto Dá mic, dá mic, dá mic Agora que tal, people? Está correto? Deixa-me trabalhar Eu confirmo que foste a faculdade Para que pudesses fortalecer os teus ideais Estando lá, o ramo que seguiste É de uma árvore que está no quintal People Ok Dizem que este indivíduo é um dos mais drogados de Angola People Eu confirmo que foste a faculdade Para que pudesses fortalecer os teus ideais Estando lá, o ramo que seguiste É de uma árvore que está no quintal Dizem que este indivíduo é um dos mais drogados de Angola Mas a vossa liamba na nossa suruma nem chega aos pés Em tudo Em tudo que diz respeito à loucura Nós somos a vossa escola Lagambeta seria Bin Laden Doppas Seria Saddam Sennau Seria Ghost Bob Marley Olha só que cheiro de suruma da Mafalala me fez Em todo caso vim te criticar por seres um vagabundo frustrado e te aconselhar a sair desse mar de estupa facientes que te afoga Pois enquanto uns vendem droga para comprar coisas de casa, tu vendes coisas de casa para comprar droga Por isso nem quero saber porque que seu calmo enfrentou Meu people, ei, 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 ei A bomba é a pessoa Ei, 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 ei A bomba é a pessoa Ei, ei, tu és um verme que dropa fatos não verídicos Tens relatos empíricos Com uma espada de vidro tão meio examina o teu quadro clínico Oh, shit, fui cínico, quase me esquecia de ser específico Jeocal, você não é gladiador, você é meme em formato físico O meu poder de imaginação Transcende planetas e ofende patetas iguais a ti Costenta o escrito de baixo nível Neste circuito os meus poemas são corrente elétrica e de alta amperagem Queimam o teu fusível Então saiba que hoje que você apanha seu paspalho Aqui não sobrevives nem com façanhas e atalhos E neste palco não é concebível que tu digas que estás com frio Pois cobrir-te de purada lírica é minha campanha de agasalho Hoje sairás todo quebrado porque a cada mentira por ti lançada O meu órgão genital irá se comportar como o nariz do Pinóquio E se porventura alguém afirmar que nesta batalha eu estive atrás de ti Vou concordar, pois sou especialista em toque retalho Estou-te ovalizando com a minha mão Pois quebrei propositadamente o anoscópio Sou um rapper sobrenatural e tu não és ninguém para me amolecer Dou treinamento a soldados, jogadores e muitos corpos celestes Até quando o céu está nublado eu mando o sol aquecer Flei 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 É tanta matança que causo nos palcos que muitos passaram a me chamar de Maputo, Luanda, Lisboa e muito mais O teu puto não me entendeu Os meus crimes são capitais Escrevo versos Escrevo versos do futuro que por vezes penso que tenho inclinação para ser um vidente ou médium Quando dropas na cara de quem te escuta é vidente ou tédio Jeucal, eu casei com o rap enquanto o que tu fazes é simplesmente assédio Se a tua burice fosse visível, qualquer um comprovaria que ela ocupa mais espaço do que petróleo em todos os jazigos do Oriente Médio Resumindo, tu és contra a sabedoria e a sabedoria é contra ti Por isso que não me preocupo quando me julgas sendo que por mim ela é bem recitada Em ti ela se comporta como uma profissional beneficiando de pensão alimentícia até a morte Está aposentada Mais do que ninguém eu sei que sabes que sou explosivo como qualquer engenho bélico Com um simples aperto de mão quebro todos teus ossos pois sou o posto de tratamento ortopédico Por isso Por isso Por isso Por isso Se você tentar me dar aquela merda do Suaz você não me pega Eu prefiro a liamba de Malange porque essa vossa aqui até o Arnaldo Suaz nega E agora, e agora, e agora, e agora, todo mundo que aplaudiu isso não tem juízo Quem conhece raça de verdade não usa postiço Te deram um trem de sangue no primeiro round Nuta que na minha vez nos deixaram a soz Rima boa pra ter tipo arrependimento Só vem depois Agora vê, chupeta, chouriço Você envergonha todo ser que respira Única fotografia boa na tua vida Foi a ecografia É o King, família Depois desse massacre Depois desse massacre O vosso jornal vai ter conteúdo Pra narrar durante uma semana Depois de eu te romper Você vai ter que largar o rap Senão todos vamos dar conta que você é um falso Tipo um grego A contar a enumeração romana E eu te... E eu te digo uma cena Sofocos anti-mux Vocês quase mataram a gel No camarim quando nos abraçaram Nesse restaurante Há três gladiadores de mosca que não banharam Oxe! O rompimento O rompimento é uma obra Onde eu fiz instalação elétrica Sem precisar de nenhum fio Por isso Não critica a minha forma energética de estar em palco Porque Eu me encontro numa fase Que nem a EDM Conseguiria me cortar a energia Então puto Cuidado com o tom Cuidado com o tom Porque com esse teu conteúdo gato Aqui não mias Confesso que estou a foder com as tuas barras Mesmo não sendo as minhas fantasias Eu Eu sou um astronauta psicopata Fui eu que pilotei o satélite Sem ninguém me mandar Você veio à procura de espaço Eu vim te mandar pra lá Garoto Isso é uma competição de atletismo Entre a Lebre e o Camaleão Eu estou preparado para qualquer tipo de colisão Pra te romper Misturei Religião Tradição Tecnologia Informação Porque você é um músico sem expressão É tão limitado Que até no intro da tua EP Pediste participação Você é tão bêbado Que pensa que os alcoólatras São seguidores do Alcorão Você devia vir rimar Só com balão Pra ver se fazes essa merda de coração É Bajos Quem tem mais? Quem tem mais? Quem tem mais? Quem tem mais medicais? Quem tem mais medicais? quem tem mais? quem tem mais medicais quem tem mais medicais quem tem mais medicais quem tem mais? vamos lá família estou rico posso matar a família? posso matar? ouve essa barra andas com o rosto tão desconfigurado desconfigurado que já participaste em muitas guerras toda a gente te pisa ou não sei se isso que tem é cara ou é a face da terra em Bangamoyo em Bangamoyo você é gensta mas aqui é esbolo fofo feito no carvão este é um betinho que não é só na polícia até no facebook não recebes notificação estou a ser simples contigo mas não estou a deixar de ser coerente a última vez que te envolveste num rompimento foi quando os dois pais te veram por acidente e eu o que eu estou a cuspir em Maputo o que eu estou a cuspir em Maputo estás a pensar que é Praga ou outra cidade da Europa não tens suficiência nos dois ataques o único que sentimos é o ataque de pânico a enfrentar essa tropa olha que eu deixo damas excitadas quando toco no interior e essa barra não tem nada a ver com roupa as pessoas as pessoas só vão começar a sentir o que rimas quando começares a tropar a lhe bliscar mesmo morto vão continuar a te romper até o carro da agência funerária também vai te levar e eu vou te levar no nível que até o recorde vai dizer que eu sou ruim parece um professor que não gosta de escrever ou sou vinditar o teu fim eu sou tão poderoso que se se atirar numa das vossas praias o peixe espada vai se tornar um espadachim olha quem olha bem pra Deus dá conta que ele tem muito de mim tempo e eu você falou mal de o que? surruma deixa eu te lembrar alguma coisa acho que duas não te lembrou se o preto show esteve aqui fumou nossa surruma pensou que era ave voou e ninguém lhe encaixou ainda bem ainda bem que eu estou perante alguém que sabe responder mas a tua resposta não tem estética onde é que você já viu? no primeiro rão de você fez vou te lembrar no segundo onde é que já se me deu uma poesia eu transformei batalhas numa religião onde eu sou o maior símbolo de adoração e não admito que qualquer demente me enfrente agora a organização tem a obrigação de dar patentes pra quentes e patentes pra crentes porque tu porque tu porque tu não tens competência literária nem contundência necessária para garantir a tua sobrevivência nesta área de alto risco a tua consistência é precária tua eloquência é hilária tua potência é imaginária e o que você considera letra eu considero rabisco ainda não nasceu gladiador capaz de mandar uma linha que me ferre digníssimos associem-se a mim pra juntos avançarmos e recuarmos a letra R ninguém resiste as linhas mortais que traço vou avançar a letra R com batotas homófonas de quebrar o tarso pela minha entrega ao movimento notas claramente que tenho uma visão macro duvidas? então vou recuar a letra R pra que a data deste massacre seja um marco se tivesse permanecido em Angola a esta hora estarias bem pausado no quarto agora que vieste vou avançar a letra R sem piedade e te colocar de quatro além do valete além do valete eu fui outro estrangeiro que ficou feliz quando foste dado parto agora que estás grandinho franguinho só vou recuar a letra R e te colocar no prato todos teus is de Angola sabem que tens péssimo gosto nas mulheres e que a tua dama tem cara de losango e de tanto ser uma tabarasa foi a uma festa se fez dançar quadradinho mas o people viu o triângulo pessoal pessoal como ainda tenho meu terceiro round esqueça um pouco aquele pai de Oswan que gosta de mandar rimas inteligentes esse gajo levou a dama para o quarto com a intenção de comer a fruta proibida dela quando lhe tirou a roupa e encontrou semente tu entraste neste mundo para ter dama e fama e grana e eu entrei por chamamento faço batalhas por amor porque amor para mim não é um sentimento é um mandamento então nunca mais cometa um erro de afirmar que este indivíduo pode estar mano a mano comigo numa briga de conhecimento mas como alguns têm algumas dúvidas então vou lhe matar com apontamento eu tu não tens como dominar a tua própria força de atrito e muito menos me atacar mal consegues te mover pois não consegues combater a resistência do ar com katanas eu concateno em teu corpo variáveis de cortes transversais e longitudinais e como se não bastasse estou munido dimetilo ostento muito flow e esquil estou só e somente te aplicando golpes radicais a tua história foi escrita por mim a partir de agora os estudantes de medicina terão acesso ao módulo és um ser caquético desprezível e que não teve acesso a substâncias químicas libertadas pelo óvulo vou relaxar os teus músculos acalmar a tua excitação mental usando a besodisipina se a tua mãe não te assume como filho não é apenas por ser feio mas também porque pra conversa o processo de fecundação usaste vias clandestinas por isso que contigo contigo será tiro e queda quem tentar intervir mesmo que seja com suspiro leva transsilvânia não é pra humanos ninguém se esconde quando um vampiro chega facilmente eu taniquilo merda ninguém curte o teu estilo merda jacaré eu sou crocodilo merda aqui tu passeias e eu desfilo merda então antes de eu destruí-lo eu vou insisti-lo a ter sigilo senão da próxima é o último tilo merda yeah yeah dá dinheiro dá dinheiro dá dinheiro leva dinheiro leva dinheiro leva dinheiro leva 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 yo yo trago versos pra causar terror na tua afeição e é bom que saibas que para contigo não terei nem um pingo de afeição e nesta batalha está claro que não temos a mesma visão porque enquanto tu me vejo como oponente eu te vejo como refeição do jeito que dependo do jeito que dependo gladiadores no palco facilmente eu seria o funcionário do mestre do KFC meu rep é complexo como cálculo diferencial e o teu é uma operação trivial MMC aqui receberás panches atrás de panches a ponto de confundir as minhas linhas com o autógono do UFC era suposto que eu te colocasse num forno crematório elétrico mas daqui sairás direto para o cemitério municipal de Xamanculo CMC mas people mas people quanta vergonha em alguém dizer que isto aqui é rasta bro você não tem noção claro que eu tive que só inventar bro eu sou contabilista também tu não entendes nada de encenação você disse o que? você disse o que? você disse o que? eu sou muito terrível e o que eu vou fazer será algo incrível eu sou capaz de matar o Fly Squad matar todos não matar a ti levar-te para Angola e colocar no teu pai diesel tempo tempo por favor eu sou o Timuron como é que é todo teu niga? eu sou sim oh é Pachos sério? voltaste a falar de novo que nos pontos turísticos do teu país também tem cemitério? é Pachos sério? sempre que batalhares com Angolano esse será o teu argumento? em Moçambique também tem cemitério em Moçambique não tem só cemitério em Moçambique também tem uns políticos que foram condenados por corrupção e essa e esse teu trauma de campas e esse teu trauma de campas é porque muitas famílias por causa desse caso foram parar no caixão essa é uma informação que passou na tua televisão agora é Pachos em Moçambique também tem cemitério? sério? em Moçambique não tem só cemitério em Moçambique também tem a suruma em Moçambique também tem o ponto de Maputo Catembe Moçambique também tem a Zagaia Moçambique também tem duas caras Moçambique estamos aí longe Moçambique também tem palhaços como você tio Yadu Zasei Sena Sugaya e o Lil Wayne de Moçambique sinceramente falando sinceramente falando esse teu slogan esse teu slogan descredibiliza o teu povo se tu achas que o maior ponto turístico de Maputo é cemitério então quer dizer que todo o povo moçambicano está morto não fala mais de suruma não fala mais de suruma família deixa eu lhe matar posso matar família não fala mais de suruma eu larguei a suruma vamos ouvir família eu larguei a suruma porque enrolar o Eppers passou a ser o único papel eu estava procura da pessoa mais burra do mundo ou só não sabia que essa mora em terras de Samora Machel isso já é homicídio internacional então tinha que ser a entrepor a se entrepor para não acontecer um massacre cruel eu quando te vi Epachos eu quando te vi Epachos eu pensei que tu eras polícia mas não pelo teu comportamento de merda é que o Mano Azagaya disse que os polícias daqui são assim são fininhos fobados e se vendem por uma moeda Eu sei que o vento está quente mas nós viemos trabalhar é importante respeitarmos os artistas e deixarem eles trabalharem por favor família vamos ouvir vamos ouvir vamos ouvir vamos deixar o nigga trabalhar please 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 oi oi não obstante ser o doméstico mas a minha presença no palco é mais icônica tu podes ser o mais frenético mas ao comparar aos nossos nomes o meu fica mais sonante com uma sílaba tónica tu tens um cérebro diabético enfrentado por uma burrice crónica tu serias o aluno mais patético até na turma da Mônica com esse teu rap esquelético que mais me parece uma salada sinfônica eu quis te mandar uma barra sobre construção civil mas não você ainda está em construção pessoal eu pensei em te mandar uma barra sobre construção eu quis te mandar uma barra sobre engenharia civil mas você ainda tem construção depois pensei em te mandar uma sobre química mas você não suportaria essa reação depois pensei em te mandar uma sobre português mas você não perceberia porque tens fortes problemas de interpretação detesto detesto nos envolverem nesse contexto detesto detesto és melhor do que eu protesto detesto não estás no meu nível sua lacraia a tua batalha tem que ser mesmo com os sugaias porque pelo nível de liricismo que acarreto não me vejo a perder nenhuma batalha em Moçambique nem que o maior oponente fosse o mestre Azagaia de liricismo 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 Vamos, 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 ok, 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 ok. Vamos, vamos, João Paulo, vamos. Vamos, João Paulo, vamos, 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 vamos. Quando você falou que podia largar o rap Se perdesses comigo Lembraste que você não está lúcido, rapaz Você não precisa largar o rap Você tem que deixar o microfone em paz É só merda que você faz É só merda que você faz Quando dois conterranos me convidaram para vir te matar Eu aceitei com muito amor Não te dá nada É a única forma humilde que esse povo Encontrou de te dar um pouco de valor Eu estou acima de ti em tudo É até na escrita Quem pensa o contrário está cometer um grande engano Memo Valeti só não meteu Jorge Uaiá naquela track Bolas de ouro Porque deuses não podem estar na mesma música com humanos Eu 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 vi bem afiado Eu vi bem afiado como o pau de cabinda Para trancar esse teu ano Sua meretriz Eu ando tão teso Que além de te foder no palco Também vou violar a moça que anda nas iniciais do teu país Eu ando tão teso Oi 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 Eu estou aqui Família Eu estou aqui Eu estou aqui Por uma relação de negócio Sócio Não me faça abrir o meu lado de cirurgião Tuas caras Se ele complicar a cooperação Vá sair daqui com a operação Porque pra mim ele não é um lírico literato Pra mim você é um museu Porque há muito o que vives do passado Que já foi enterrado Pra que o tribalismo, irmão? Se o colono já passou Por que que até ouço o português na tua boca ainda é mal falado? Tempo E aí Eu vou falar uma verdade Pra ti E o FlySquad Nunca mais fale do duas caras Nem do Alan Nem do Slim Nigga Nem do K9 Muito menos do Azagaia Respeita a autoridade Eu sou Eu sou E pai Josuane A.k.a. o capitão Representante máximo na terra do Samora Você me vencer Isso é tipo alguém tomar veneno E esperar que a outra pessoa mora Quem não se arrisca Quem não se arrisca Quem não se arrisca não petisca Isso não funciona com o assassino Hoje você saberá que nem sempre os caminhos difíceis levam aos melhores destinos Por isso que farei contigo tudo o que eu quiser Porque tenho autonomia total Tal como a acrobacia mais amada pelos capoeiristas O meu golpe também é mortal Eu conheço a tua programação neural e tudo o que fazes eu decripto Ao me enfrentar te deste mal Pós após conceber os meus versos eu encripto Basiquismo no seu mais alto nível É o que sinto nos teus escritos Vou fazer banho com teu sangue Eliminar toda tua gangue Porque o meu lema nas arenas supera decrixos Te deste de cara com homicida E aqui termina tua corrida A tua originalidade em batalhas é tipo a do iPhone do Fly A maçã não está mordida Vocês 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 angolanos Sempre lutaram para mostrar superioridade em relação a nós Mas a malta só calou Como somos um povo irmão Vou vos mostrar com A mais B o que ninguém vos falou Muitos deixaram de fazer e pouco para fazer Zucuta e Panza Duas caras não parou Após ser preso Luat Beirão Após ser preso Luat Beirão Deixou de fazer crítica e de intervenção social A Zagaya não parou C4 Pedro conseguiu umas moedas Deixou de ser humilde Mistabau não parou Mesmo com pandemia e por vezes sem cachê 16 cenas cadáveram sua Deixaram de fazer batalhas A Pai Tiozuan não parou Duas Duas Hoje eu vou matar cão Vou matar cão Hoje eu vou matar cão Yo Yo Foi louvável a atitude do Fly Em te trazer numa batalha internacional Agora acredito que os humilhados Por mim sempre serão humilhados Porque tu não tens capital As verdades são para ser ditas Não importa se ofendemos Eu sou teu Cristo e tu aconselho a nascer de novo Ô Nicodemos Terem te trazido Não foi nada merecido O teu lado criativo sempre esteve adormecido Para que esses senhores não voltem a me colocar com indivíduos pouco líricos Agora é a hora de libertar os meus espíritos Aleluia Ei Aleluia Ai, 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 aleluia Eu decidi virar um pastor brasileiro Então Satanás Foge Você pode até ser ateu Não ser fã do Zeca Pagodinho Mas pelos maus tratos que já passaram hoje Com certeza você vai cantar pagode Yo Até então Até então Yo Silence people Até então não entendo como é que alguns jovens de Viana te olham como inspiração e incentivo Esta batalha servirá de bússola para os dois sequazes Porque eu estou deixando claro que eles estão seguindo os passos de quem também está perdido A tua cara não me intimida e é visível que desde puto você sempre apanhou E por causa de não gostar e de acompanhar o tempo, o tempo te acompanhou Sou da era clássica, moderna e pós-moderna Em suma as minhas abordagens são lendárias Se entendesses de fora é que saberias que o tradicional nunca será superado pelas opções binárias Como capitão dos mambas eu disse aos meus colegas que quem perder voltará para casa coberto de explosivos Porque para esse confronto o nosso lema é Ninguém sai vivo Eu vim parar Eu vim parar Dilacerar-te Levar-te ao nosso matador e dilacerar-te para que entre nós se aumente mais desavenças Ninguém sai vivo Eu nunca iria te facilitar e se achavas que era fácil estar perante mim Prove, eu te darei uma recompensa Ninguém sai vivo É pena que tu não és mago, senão verias que eu te esmago perante o fly e faço estrago E exijo mais um com a mesma doença Ninguém sai vivo Tu és leve, não és pesado Em Angola és detestado Mesmo quem é deste estado não tema a tua presença Yo! Yo! Tá já ver esse dinheiro? É para mostrar que eu sou muito mais velho que você E hoje eu vim para acabar com os abusos Assim que és estrangeiro, pensavas que eu ia te respeitar Todos de Moçambique sabem que em Angola a tua vida financeira está a respirar com tubos Eu sou verdadeiro amigo da matança e em tudo que diz respeito a matança eu sou perspicaz Decidi batalhar até morrer, por isso que rasguei o mapa que me mostrava o caminho para a paz Os angolanos baniram a igreja universal e com os crentes foram brutais Mas eles deviam saber que os pastores eram obrigados a fazer vasotomia para evitar que houvessem mais eucais Eu vou matar cão caralho, vou matar cão Yo! Tu sabes por que é que eu não vou deixar de fazer rap? Sabe por que é que eu não vou deixar de fazer rap? Porque tu não tens como me fazer cair Porque só quem não sabe o porquê de estar no topo é quem cai E saiba que não existe evento favorável para aquele que não sabe onde vai Então antes de engrenar nessa aventura infeliz Devias pesquisar quantos MCs imbecis na linha eu pus Dizes ser filho do valete, mas até o gás masquete Iria preferir jogar o esperma na retrete do que desperdiçola fecundá-lo nos óvulos da meretriz Que te deu a luz O mundo das batalhas foi feito para gajos completos, claros e metódicos Tu és apenas um contador de história que não sabe criar abates psicológicos Aqui tu não enganas a ninguém e nós conhecemos as tuas reais intenções Esta batalha devia ser realizada numa repografia Porque aquela cadela veio para trocar impressões E eu? Calem, calma aí, calma, 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 people Pelas tuas manifestações Nota-se que você sofre de problemas espirituais Kanga-Di que é feiticeiro devia ter te dito que você precisa ser submetido nos nossos rituais Como vocês são inimigos do saber Eu vos aconselho a levar algo sem demora Eu vos aconselho a fazer licenciatura na escola repiana de Moçambique Porque essa merda é uma escola Tempo! O que eu acho é que você precisa ser submetido nos nossos rituais Eu vos aconselho a fazer licenciatura na escola repiana de Moçambique